Finalmente o grande mistério envolvendo o Pokémon GO, o mistério do século XXI, foi solucionado, ou pelo menos tudo indica que sim, como capturar o Ditto. Pois bem pessoal, as pessoas estavam em dúvida, cadê a desgraça do Ditto que não aparece, ninguém tem o Ditto, ele não é Pokémon lendário, porque que ele ainda não está no jogo, ninguém conseguiu capturar ele, já sabemos dos ataques, já sabemos os status dele, já sabemos que a programação dele está completa, porque que ninguém conseguiu capturar? Porque ele simplesmente não estava liberado ainda. Vocês lembram que existem Pokémon exclusivos de região, Kangaskhan, Taurus, Farfetch'd e Mr. Mime. Muitas pessoas estavam achando que o Ditto seria exclusivo da América do Sul, antes do Pokémon GO lançar no Brasil, porque ninguém tinha esse bendito Pokémon. E aí ele foi lançado e as pessoas continuaram não tendo o Ditto. Recapitulando, América do Norte tem o Taurus, Europa tem o Mr. Mime, Ásia tem o Farfetch'd e Oceania tem o Kangaskhan. Esses são quatro continentes, mas o mundo possui seis continentes, está faltando aí a Antártida e a África. Na Antártida eu acredito que não exista nenhum operador, sei lá, não tem 3G naquilo lá, porque é só gelo. Então não faria muito sentido as pessoas jogarem Pokémon GO por lá. Mas na África, meu amigo, na África o jogo acaba de ser lançado e apareceram diversos relatos ao redor do mundo, ou melhor, ao redor da África, de jogadores que conseguiram capturar o Ditto por lá. Algumas pessoas tentaram testar isso com fake GPS, mas não é possível porque atualmente não existe uma forma de você burlar o Pokémon GO graças às últimas atualizações que impede totalmente o root em aparelhos Android. E sem root, nada de fake GPS. Então a gente já pode acreditar nos relatos das pessoas que estão na África. Lembrando que ele não é um Pokémon comum, por isso ainda não tem uma explosão de centenas de pessoas escondidas. Mas já temos algumas prints na internet e elas são bem convincentes. Como vocês podem ver, ele foi capturado na África do Sul. Então toda aquela história de que, ah, o Ditto pode ser um Pikachu secreto, ou pode ter a ver com algum código de ovo. Não, isso não existe. A princípio, isso não é real. Só tem um problema. América é dividida em três partes. América do Norte, América Central e América do Sul. Nós que estamos na América do Sul, não ficamos com o Tauros. O que torna tudo um pouco mais injusto. Teoricamente, nós somos as únicas regiões que tem o Pokémon GO, mas não possuem nenhum Pokémon exclusivo de região. Eu espero que a gente conserte isso logo. De qualquer forma, o Pokémon GO foi lançado na África. E até que seja provado o contrário, a única forma de você conseguir capturá-lo é viajando para a África ou morando lá. Outra coisa, está 100% comprovado que não é possível chocar um Pokémon regional de um ovo. A não ser que você tenha passado por aquela região. Quem falou isso não fui eu, não foi a pesquisa da Cifco, mas sim John Hank, o presidente, o CEO da Niantic. Ele confirmou esse fato. Então não adianta você chegar para mim e falar que você chocou um Tauros. Porque não tem como ser verdade, a não ser que você tenha ido para os Estados Unidos, pegado um ovo lá e talvez chocado ele. Pode ser que exista essa possibilidade. Aí eu já não sei. Mas você pegar um ovo aqui no Brasil, chocar ele aqui e sair um Tauros, isso não aconteceu. Me desculpe, você não vai conseguir me provar o contrário. Não te chamando de mentiroso. Mas se o próprio CEO, se o próprio presidente da empresa que desenvolveu o jogo falou que não é possível, quem sou eu para negar, né? E o que você acha disso? Você acha justo esses Pokémon regionais? E você acha que a Niantic poderia fazer um evento para trazer Pokémon de outras regiões para a nossa região ou para outras regiões do mundo? Deixe abaixo nos comentários e já deixe seu like fervoroso aí embaixo. E inscreva-se no canal para acompanhar todos os lançamentos. Já teve um vídeo de novos ligados que saiu hoje. Está muito maneiro. Eu fiz um desafio mega, mega tenso e consegui sobreviver. Então assiste, o link está na descrição, beleza? Siga-me também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Se você por algum acaso mora na África do Sul e conseguiu capturar um dito por lá, escreva-se nos comentários. Eu sou Platino, vou ficando por aqui. Um abraço e valeu!